Bom, eu tenho um Weimaraner, uma fêmea de oito meses, e quando resolvemos pegá-la, nós estudamos um pouquinho da raça, sabíamos que era uma raça que tem muita energia, mas de fato não sabíamos o que nos aguardava. Ela reagia a tudo, era uma pessoa que passava na rua durante a nossa caminhada, era um cachorro que passava na rua, o barulho do elevador, o vizinho abrindo a porta, então isso acabou se transformando não só num problema pra gente, mas um problema pro prédio em si, nosso andar todo, tava ficando incomodado. E aí resolvemos fazer um curso de adestramento online, que não foi nem um pouco satisfatório. E aí num rompante eu decidi e falei, olha, eu quero adestrar o meu cachorro, eu quero que uma pessoa venha aqui na minha casa, adesse o meu cachorro e já entregue o meu cachorro pronto. E aí foi onde o Daniel conheceu o Rafa através das redes sociais, e me convenceu a dar mais uma chance pro online. E eu falo que hoje eu tenho que agradecer não só ao Rafa, como a ele também. Porque hoje a gente tem um cachorro muito mais tranquilo, o nosso vizinho chegando de madrugada já não é um problema mais pra gente.